Então para fixar a ideia da regra de 3 que nós vimos aí no módulo anterior, o módulo 8, nós vamos fazer aí alguns exercícios de prova. De imediato nós temos aqui 4 exercícios, mais para frente aí nós vamos ver outros exercícios de fixação. Então vamos lá para o seu slide. Temos aí o exercício que começa com as tais das 14 costureiras. Já vamos direto para a lousa, né? Primeiro passo, recordando, identificar cada um dos termos que estejam ligados a valor para montar o que é chamado de espelho da regra de 3. Vamos começar a ler. 14 costureiras. Opa, mudou de pedreiro para costureiras. Já temos lá o primeiro termo ligado a valor, costureiras, e elas são 14. Terminam 21 roupas. Então vamos colocar aqui roupas, termo ligado a valor, elas são 21. com 6 botões cada uma. Opa, botões, botões, e eles são 6. Em 2 dias, termo ligado a valor, dias, e eles são 2, trabalhando 6 horas por dia. Já chutou logo o balde. Isso é uma regra de 30, né? Horas, e elas são 6. Regra de 3 de 5 termos. Quanto tempo teriam que trabalhar? Aí você já fica com vontade de enfiar a variável aí. Mas tempo, ó, nós temos 2 termos de período. Então vamos ter que continuar lendo para identificar em qual dos dois vai a variável. Porque a pergunta sempre indica onde vai a variável. Teriam que trabalhar 20 costureiras. O termo costureiras está aqui. Vamos lá, colocar o 20. Para terminar, 30 roupas. Vamos colocar aqui o 30. com 15 botões cada uma. Colocamos o 15 aqui. Trabalhando 5 horas por dia. Trabalhando 5 horas por dia. Ora, então, o termo de período da pergunta que sobrou é dia. Sem sombra de dúvida, eu vou lá e coloco o X nele. Tranquilo? Segundo passo, sempre inverte a variável. Subiu o X, desceu o 2. Depois, checa a proporcionalidade de cada termo em relação ao termo da variável. Esquece os valores. Ora em relação a dia. Esse já é um outro atalho. Termo de período. Em relação a termo de período, são sempre inversos. Se na regra de 3 estiver lá século, ano, mês, dia, hora, minuto, segundo, sei lá mais o quê. E todos eles forem termos de período. E a variável estiver num desses termos de período, todos os outros termos de período já são inversos. Então, quando a variável está num termo de período, quando a variável está num termo de período, todos os outros termos de período já são inversos. Variável está num termo de período, o outro termo de período já é inverso. Ou então checa como você está habituado. Ora em relação a dia. Aumentam as horas que trabalha por dia, precisa trabalhar mais ou menos dias. Se vai trabalhar um pouquinho a mais a cada dia, pode diminuir os números de dias que trabalha. Depois, roupas e botões não são termos iguais? Não é trabalho? Então checa os dois ao mesmo tempo. Trabalho em relação a período. Direto ou inverso? Vamos ver. Aumenta o trabalho? Aumenta ou diminui o tempo para fazer o trabalho? Ah, aumenta. Portanto, eles são diretamente proporcionais. Aumenta um, aumenta o outro. Não mexe em coisa alguma. E por último, o termo aqui, mão de obra. Mão de obra em relação a período. Já disse, né? Aqui, em qualquer prova de qualquer parte do país ou do mundo, mão de obra e termo de período. Sempre será? Vamos ver? Aumenta a mão de obra. Aumenta ou diminui o tempo para que eles façam aquela determinada coisa. Que coisa? Não importa. Seja pregar um botão ou construir um viaduto. Funciona do mesmo jeito. Se eu aumento a mão de obra, eu diminuo o tempo que eles vão levar para fazer a obra. Portanto, sempre será inverso mão de obra e termo de período. Então, já posso sair invertendo direto? Esses que já são inverso? Claro. Sem problema algum. Linha de cima igual linha de baixo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos só reescrever aqui. Vezes 5. X vezes 5. Vezes 6. Vezes 21. Vezes 20. Que é igual a 14 vezes 30. Vezes 15. Vezes 2. Vezes 6. Aí você sempre dá uma checadazinha. 20, 21, 6. 20. 21, 6. X e 5. X e 5. Legal. 14, 30, 15. 14, 30, 15. 2 e 6. 2 e 6. Belezinha. Simplificando. Já dá para cortar um 6 desse lado com um 6 do outro lado. Depois, o que mais que dá para fazer aqui? Dá para fazer o 14 e o 21. Os dois por 7. 21 por 7 dá 3. 14 por 7 que dá 2. O que mais que dá para fazer aí? Tem um 3 do lado de cá. 3 vezes 5. 15. Do lado esquerdo da igualdade eu cortei 15. Do lado direito eu corto o quê? 15. Tem um 15 aqui. Crau. Cortei ele. Depois posso fazer esse 20 aqui com esse 2 aqui. 20 por 2 que dá 10. Legal. E por último esse 10 aqui com o 30. Sobra nada dessa regra de 3. Você não tem que fazer conta nenhuma. 30 por 10 que dá 3. Opa, sobrou o quê? Apenas o 2 e o 3. 3 vezes 2? 6. X igual a 6. X está no termo dias. Portanto, são 6 dias. 6 dias. Alternativa A de abelha. Sempre conferindo. Não sobrou coisa alguma aqui do lado esquerdo. A não ser o próprio X. E do lado direito, tudo cortadinho. A não ser esses dois. Eles estão sendo multiplicados entre si. 2 vezes 3, 6. X está no termo dias. Portanto, 6 dias que está lá na alternativa A de abelha. Tranquilão? Mas não vamos parar não. Vamos para o próximo. Temos mais um exercício aí. Percebam aí no slide. Que esse exercício, ele já cobra junto com regra de 3. Há outras duas ideias. Então, vamos para a lousa. Primeira ideia que ele cobra, é óbvio, é a da regra de 3. Então, vamos montar o espelho, porque quando mistura a regra de 3 com qualquer outra coisa, a regra de 3 é a soberana. Montando o espelho da regra de 3. Uma determinada equipe, equipe e uma. Então, vamos pôr aqui, equipe, uma equipe. Legal. Consegue terminar 3 quartos de um trabalho. Então, vamos pôr lá. Termo ligado a valor, trabalho, 3 quartos. Em 3 quartos de um dia. Outro termo ligado a valor, vamos colocar lá. Dia, 3 quartos. Quanto tempo gastaria? Pergunta sempre indica onde vai a variável. O único termo de período que nós temos é aqui. Então, está lá o x. Quanto tempo gastaria? 3 quartos da equipe. Então, vamos colocar aqui 3 quartos da equipe. Para fazer todo o trabalho. Cuidado com esse tipo de pergunta. Olha, fazer todo para a matemática sempre vale um inteiro. Um inteiro. Todo é sempre 100%. Diferente seria se a pergunta fosse assim. Quanto tempo 3 quartos da equipe levaria para fazer o restante do trabalho? O restante de 3 quartos é 1 quarto. Já fez 3 partes das 4 partes possíveis. Falta fazer a outra 1 parte dessas 4 possíveis. Então, o restante é 1 quarto. Mas aí está dizendo todo. Então, todo é 1. 1 trabalho. Tranquilão? Montado o espelho da regra de 3. Vamos lá. Fazer o de sempre. Inverte a variável. Sobe o x. Desce o 3 quartos. E agora vamos checar a proporcionalidade. Trabalho em relação a período. Tá bom, vai. Vamos apagar a flecha, né? Oh, que legal. Já estamos esquecendo das flechas. Não precisa nem flecha nenhuma. Trabalho em relação a período. Aumenta o trabalho. Aumenta o tempo que o trabalho vai levar. Portanto, são diretos. Não mexam em nada. Equipe, que é mão de obra. Em relação a período. A gente já sabe que eles são sempre inversos, né? Se aumenta a mão de obra, eles levam menos tempo para fazer alguma coisa. São inversos. Inverte o termo. Sobe o 3 quartos. Desce o 1. E, como sempre, linha de cima igual linha de baixo. Vamos lá. x vezes 3 quartos. Vezes 3 quartos. Que é igual a 3 quartos. Por que que dessa vez o lado direito aí ficou curtinho? Ó, a igualdade está aqui, né? Por que que o lado direito ficou curtinho? Porque é 3 quartos vezes 1, vezes 1. Vezes 1 na multiplicação. Não precisa pôr. Porque o 1 é elemento neutro na multiplicação. Ai, que bico que ficou isso. Cortou do lado de cá 3 quartos. Corta do lado de lá 3 quartos. Não pode esquecer que isso ficou assim, ó. X vezes 3 quartos, que é igual a 1. E igualdade aqui, né? Dividiu 3 quartos por 3 quartos. Dá 1. Não precisa pôr aqui, porque vezes o 3 quartos vai dar o próprio 3 quartos. Do lado de cá, 3 quartos dividido por 3 quartos é igual a 1. Agora precisa pôr, porque senão vai ficar vazio do lado de cá. Passo 3 quartos para o outro lado da igualdade. Então vai ficar x igual... Por enquanto a gente vai levar aquela velha ideia. Depois a gente vai falar melhor sobre isso. De trocou fração do lado da igualdade, inverte a fração. Tá. Mas depois a gente vê isso. Vai ficar 1 que multiplica 4 terços. Portanto, x é igual a 4 terços de dia. Aí eu vou correndo para achar a minha alternativa, querida. 4 terços de dia. Olhei lá. Não tem alternativa 4 terços de dia. Bom, na maioria dos concursos públicos, vai ficar lá o que é chamado de sistema legal de medidas, que inclui lá o sistema métrico decimal, onde estão as unidades de área, capacidade, volume, massa e tempo. Estão me dando um aluguel aqui e eu fico meio... Então, as medidas, volume e capacidade, pelo sistema métrico internacional, sistema legal de medidas internacional, acaba sendo a mesma coisa. Mas, nas nossas provas, ele é cobrado de uma outra forminha. Então, a gente vai levar em consideração isso. Nós vamos ver mais para frente a parte de sistema legal de medidas. Sistema métrico decimal, onde tem essas unidades de medidas que nós vemos. Uma delas, que é a de tempo, a gente já vai ver agora. E vamos ver junto com divisão proporcional, junto com outras matérias também. Percebam que nós encontramos aqui, como resultado, uma fração de período, mas as alternativas estão em período corrente. Então, vamos transformar esta fração de período em período corrente. Vamos ver uma forma bastante simples de fazer isso. Está pedindo para dividir, a gente vai e divide. 4 dividido por 3, que dá 1. 1 vezes 3, 3, para 4, 1. Só vamos fazer divisões inteiras, hein? Tranquilo? Não dá mais para dividir? Então, aqui, você já coloca a unidade de medida que acompanha a fração, que é dia. Portanto, já temos um dia. Tranquilo? Aí, você vai perguntar o quanto que dá a próxima unidade de medida cabe dentro de cada uma das anteriores. Próxima unidade de medida aqui é o quê? Dia, né? Porque é assim, ó. Ano, mês, dia, hora, minuto, segundo. Então, depois, aqui do dia, vem hora. Quantas horas tem cada dia? 24. Vou lá e multiplico o meu resto por esse valor. 24 vezes 1, que dá 24. Agora, já dá para dividir. 24 por 3, que dá 8. 8 vezes 3, 24, para 24 na A. Portanto, um dia e 8 horas. Vou lá, feliz da vida, procurar e ainda não tem um dia e 8 horas. Continuo convertendo. Um dia, são 24 horas. Mais 8 horas, que já tem ali. Isso me dá 32 horas. 32 horas que está na alternativa A. A direção vai me dizer em que a alternativa está. Acredito eu, eu estou com um probleminha aqui no meu retorno, que seja a alternativa D de dado. Mas, né? Se não for, mas é sim. Já resolvi esse exercício pelo menos um milhão de vezes. 32 horas, alternativa D de dado. Então, o que eu disse que essa regra de 3 aqui cobrava, além da regra de 3, é exatamente isso. Noção de trabalho com fração e também a conversão da fração de período, que nós vamos ver outros aí para treinar, em período corrente. Tranquilão? Próximo bloquinho, continuamos com regra de 3, exercício fixação. Até lá.